Tudo isso sempre vem à cabeça para o senhor estar aqui. Não, nem sempre. Vem agora porque você me lembrou. Como se fossem os ínclitos, como se fossem os puros da república. E o pior disso tudo é que uma merda como essa, uma bosta como essa se torna verdade. Vocês vão lá, você pessoalmente, leva esta merda que está escrito aí, tudo certo? E mostra a ele e procure confirmar. Se alguma, eu não digo, não é verdade, não, nem o que. Se alguma palavra, uma palavra do que ele está dizendo é verdade. Assim faremos, presidente. Faremos assim. Bom, outra, essa questão aí de insinuações, esse senhor sobre ser homossexual, também deve ser a mesma linha da invenção, né? Espero que sim. Não, mas está contido no livro, né? Está contido no livro. O livro diz também que o senhor tentou se insinuar a sua cunhada, Teresa Collor, o senhor tentou acabar com o casamento do seu irmão. Isso não é verdade, até porque, ao que me consta, é uma pessoa séria. A esposa aí, a diúva, do meu irmão. Eu não levo, eu não levo em detalhes. Quer dizer, eu sou realmente uma pessoa inteligente. Mas eu, eu fui arrancado da presidência da república. Eu perdi, eu perdi, bateram a minha, bateram o meu título de eleitor, bateram a minha cadeira de presidente da república, que eu consegui no peito, na raça, na voz e na vontade, no ideal que sempre eu tive dentro de mim. Foi assim que eu ganhei, eu não levo a ninguém a presidência da república. Nem a partido, nem a políticos, nem a ninguém. É o povo, só o povo que confiou em mim, sempre confiou em mim. Não é castigo suficiente perder a minha mãe? E preso? Mais do que eu fiquei recolhido durante dois anos na minha casa? E aí Obrigado.